Fala aí, tudo tranquilo? Guia rápido de sobrevivência no carnaval. O vídeo de hoje eu vou abordar ganhos, avaliação e segurança, que é tudo que você precisa saber pra se dar bem nesse feriado. Então, se ficou interessado, já clica aqui no gostei, mas clica mesmo pra ajudar, clica no gostei e vem comigo. Então, pra você ver, eu já tô aqui todo paramentado, todo preparado pra sair, pra trabalhar e ganhar dinheiro nesse carnaval. E aí, muita gente me pediu dicas, ah, me ajuda, tal, me dá umas dicas, não sei o que, que eu faço, e eu tô gravando esse vídeo rapidinho antes disso aí, pra ajudar vocês nesses três pontos que eu considero os mais importantes, que são ganhos, avaliação e segurança. Primeiro, com relação à avaliação. A avaliação no carnaval, se você não cuidar, ela pode ser aí prejudicada. Você pode começar a levar notas ruins se trabalhar do mesmo jeito que vinha trabalhando, pois o pessoal tá meio aéreo, meio desligado, meio mamado, e vai acabar te avaliando de qualquer jeito se você não prender a atenção deles, não mostrar que você tem um diferencial com relação aos outros motoristas. E isso é algo muito fácil e muito barato de fazer. Pra vocês terem uma ideia, eu fui numa loja dessas de 1,99 da vida e gastei 13 reais agora. Comprei esse colarzinho, comprei duas máscaras que eu não vou usar, eu vou colocar no carro, vou colocar ali no encosto de cabeça traseiro, e comprei um saquinho de pirulito, que eu vou distribuir pros passageiros ao longo do dia. Claro que se entrar quatro passageiros eu vou esconder o saco, vou deixar ele quietinho. Se entrar um ou dois aí eu vou distribuindo também, porque se não, haja pirulito pra todo mundo. Mas eu tenho bala no carro também, então já meio que dá pra compensar. Então com coisas simples que nem essa, vou ser ali um pouco mais animado, que nem eu vou trabalhar agora com esse colar, esse chapéu que eu já tinha, vou botar essas decorações no carro, com certeza isso vai chamar a atenção dos passageiros, que mesmo que esteja um pouquinho mais alegre, um pouquinho mais aéreo, vão achar muito legal o diferencial, baratíssimo, pra vocês verem eu não gastei nada, vão achar muito legal e vão acabar me avaliando bem. E se você acha que nota é bobagem, eu te lembro que os aplicativos tem clubes, 99 Prime, clubes 6 estrelas, que premiam os melhores motoristas. A 99 já falou, já mandou um tempo atrás um texto no próprio aplicativo informando que os melhores motoristas são beneficiados com mais chamados, e eu acredito que a Uber faz a mesma coisa, esse negócio, ah é tudo pela geolocalização. Se é amigo, fala sério, você tem uma empresa, você tem um funcionário bom e um funcionário mais ou menos, quem que é o funcionário que você vai agradar mais? É o bom ou é o mais ou menos? É lógica, vamos usar a lógica, né? Se eu tenho um funcionário que tem uma nota boa, um motorista que tem uma ótima nota, e eu tenho um motorista com uma nota mais ou menos, uma nota baixa, você acha que eu vou ficar dando um monte de chamado pra esse cara e nenhum pra esse? Não, eu vou dar mais chamado pra esse cara, e aí o que esse cara não conseguir atender, aí eu passo pra esse. Você pode ter certeza que existe essa lógica, sim, do mérito por conta das avaliações. E tá aí os clubes aí que não me deixam mentir. Pra você ter uma ideia, o Clube 6 Estrelas paga 20% a mais em todas as viagens pra quem entra nesse raio desse clube. Como é que você faz pra entrar? Você tem que ter um número mínimo de viagens e você tem que ter uma boa avaliação. Então, no carnaval, fique atento, fique ligado. Com coisas simples assim, você consegue agradar os passageiros, ter um diferencial e conseguir uma boa avaliação. Importante com relação a assédio. Nesse carnaval, a mulherada vai estar um pouco mais desinibida, um pouco mais solta, mas não quer dizer que elas vão estar afim de vocês. Então, meu conselho, minha dica é evite, evite dor de cabeça. Seja simpático, converse, brinque, mas cuidado com os olhos, os olhares, por mais que estejam lá chamando atenção, evite olhar, e principalmente, evite tocar. Não toque ninguém, não elogie ninguém, fique na sua. Beleza? Com essa dica aí, você se dá bem, você evita dor de cabeça no carnaval. Outra coisa, ao final de cada viagem, aproveite para fazer uns alongamentos, acabou de estralar tudo aqui, aproveite para fazer uns alongamentos, e confira nos bancos traseiros, se o passageiro não esqueceu nada. Dá uma olhada, vê se o passageiro não esqueceu nada, pois é importante você verificar isso, para evitar dor de cabeça, de ficar devolvendo coisa depois. Ainda mais no carnaval, que a gente vai estar com uma viagem atrás da outra, você tem que parar para ficar devolvendo objeto. E o passageiro vai querer o negócio dele na hora, ele vai te torrar paciência, vai reclamar de ti, é capaz ainda de você tomar uma nota baixa. Então, para evitar esse tipo de situação, ao final da viagem, confira, dê uma olhada para ver se o passageiro não esqueceu nada, e fale. Tchau, boa tarde, boa noite, tudo de bom, feliz carnaval, aproveite e não esqueça, ou antes de acabar a viagem, melhor ainda, antes de acabar a viagem, já, galera, confere aí, vê se não esqueceram nada, vê se não esqueceram o celular, chaves, óculos, etc, já dão uma olhada aí, para garantir que vocês não esqueceram nada, com isso você evita, muita dor de cabeça, e evita aquela discussão de, ah, eu esqueci um negócio no seu carro, dá uma olhada, não está aí, cara, é um inferno, eu já falei desse negócio de esquecimento aqui no canal, é um inferno, quem já passou por isso, sabe a dor de cabeça que é, então, evite, com relação a segurança, segurança, primeiro, cuidado ao parar, cuidado no embarque e desembarque de passageiros, fique atento para não provocar nenhum acidente, pois o passageiro vai querer que você pare em qualquer lugar, para ele entrar e sair, ele vai querer sempre estar o mais perto possível dos eventos, das festas, das baladas, e não quer nem saber se o trânsito permite ou não, então, cabe a você motorista, ter a responsabilidade de parar, aonde pode, fique muito atento com relação a isso, também no embarque e desembarque, muito cuidado, fique ligado nas movimentações à sua volta, veja se não tem ninguém suspeito esperando para te abordar ou te pegar, já falei disso num vídeo essa semana, fique ligado, fique conectado, parou o carro, atenção 360 graus, esquece a porcaria do celular, esquece os grupos do WhatsApp, deixa para depois, fica ligado no que está acontecendo à sua volta, ainda mais agora no carnaval, viagens para terceiro, fique muito ligado com viagens para terceiro, o carnaval, é um momento que a mulherada principalmente perde muito o telefone, os homens tem, todo mundo perde o telefone, o pessoal é roubado, e aí o que os maniantes fazem, eles passam a mão no celular, principalmente quando é de menina, e chamam o carro, porque daí o motorista vem faceiro achando que é uma mulher, e aí toma na cola, porque vem um monte de marmanjo, rende e leva o carro, então, meu conselho, chegou no local, para um pouquinho antes, conta de mulher, cadê a mulher? Se a mulher não está ali à vista, te recomendo, dá uma ligada, manda mensagem ali, as use e abuse das mensagens, para combinar pontos de encontro, para embarque e desembarque do passageiro, mas usa o chat, liga para o passageiro, e na dúvida, meu amigo, cancela e se manda, segurança em primeiro lugar, então, chegou no local, achou que o passageiro, não é o passageiro da conta, ou não foi com a cara do passageiro, ou achou que o passageiro está muito mal, está muito bem, vai te incomodar, ou aquela galera que já vem com comida, bebida, olha, evita, evita, se cancela, se manda, problema, deixa para outro incauto, para outro desavisado, importante, para quem trabalha com Uber, fique atento, a nota do passageiro, notas quebradas ajudam, notas baixas, você evita, e nota 5, independente se é cartão ou dinheiro, fique ligado, principalmente no dinheiro, fique ligado, se o cara esperou o carnaval, para abrir a conta dele no Uber, para descobrir que ele precisa usar o Uber, fique ligado, fique atento, principalmente passageiro, nota 5, nas noites de carnaval, pode ser problema, pode ser dor de cabeça, então, por questões de segurança, evite, a não ser que você esteja nas cidades, e você esteja participando daquele piloto, que mostra, se o passageiro fez mais, os que 5 viagens ou não, aí se ele anota 5, fez mais que 5 viagens, beleza, agora se ele anota 5, e fez menos, abre o olho, e uma dica importante para você, evitar dor de cabeça com o seu carro, passageiro passando mal, vomitar no seu carro, ande com algumas sacolinhas plásticas, sabe, pode ser aquelas sacolas do supermercado, eu ando com sacolinha do supermercado, porque eu não estou afim de gastar, você pega, só confere, vê se ela não tem furo, para não vazar, amassa ela, deixa ela guardadinha na porta, no porta-luva, deixa elas a mão, passageiro chegou, cambaleando, meio bêbado, meio enrolado, conversa com ele, sentiu que ele está meio travado, amigo, eu tenho sacolinha aqui de vômito, tenho uma sacolinha aqui, se você precisar, se você estiver enjoado, use, abuse, aproveite da sacolinha, cara, fazendo isso, você evita muita dor de cabeça, com passageiro vomitando no seu carro, pois por mais que os aplicativos paguem, tem taxa de limpeza, isso e aquilo, só quem passou por isso sabe, eu já passei por isso, é uma tremenda de uma dor de cabeça, daí você fica com o seu carro ruim, fedendo, aí você leva lá, aí você tem que achar uma lavação, aí você vai até a lavação, aí fica aquele vômito, ah, nem falo, aí você vai até a lavação, aí lava, depois você olha para o seu carro, você já olha, putz, olha, às vezes dá, dá meio que nojo, aí você limpa, lava, e depois você tem que ficar parado, pois você não pode só ir lá, passar um pano e sair para trabalhar, e esperar que o aplicativo te pague aí, 100, 150 reais de taxa de limpeza, eles entendem que, a taxa de limpeza, é para situações onde realmente a coisa foi feia, você vai lá, fotografa bem o negócio, e bem grande assim, não fotografa de longe assim, não fotografa bem de perto assim, para mostrar o estrago que o passageiro fez, e aí você vai ter que ficar parado há algum tempo, porque se você já lava e já sair, eles vão entender que, ah, o estrago não foi tão grande, se vamos pagar, não vamos pagar tanta coisa, porque o cara foi lá, passou um pano, ficou limpo, então para que você tenha direito a taxa de limpeza, você tem que parar algumas horas após o incidente, para caracterizar que realmente houve um estrago, que foi feita uma limpeza, que você precisou, aquele negócio, esperar tudo secar, tudo ficar pronto, para você partir para outra viagem, então, para evitar dor de cabeça, ofereça saquinhos ao seu passageiro, e com relação a ganhos, que é o ponto alto desse vídeo, que é o que com certeza você está esperando, se a sua cidade tem promoções, use, abuse, olhe, estude, analise, e aproveite bem as promoções, tem cidade aí, que se fizer X viagem, ganha tanto, se fizer X viagem, ganha tanto, aqui na minha cidade, infelizmente, não tem X viagem, ganha coisa nenhuma, aqui a única coisa que a 99 deu, foi o taxa zero, que foi a mesma coisa, que ela deu na virada do ano, que eu não achei grandes coisas, e a Uber, está dando lá no aeroporto, por enquanto 1.2, tirando isso, eu não vi mais campanha nenhuma, e quem é do Clube 6 de Estrelas, está ganhando 20% a mais, então, tirando isso aqui, pelo menos não tem campanha, se na sua cidade tem, aproveite as campanhas, se não tem, vamos para a segunda dica, aproveite ao máximo as dinâmicas, e como é que você faz isso, se posicionando melhor, e como é que você se posiciona melhor, você precisa estar o tempo todo de olho, o tempo todo atento, no mapa de calor, tem gente que usa dois celulares, aí fica olhando num celular ali, para ver se está tendo dinâmica ou não, enquanto o outro está funcionando, eu não curto, porque enquanto o seu celular está online, você está recebendo chamado, e aí se você olha, tocou, você aceitou, aí você vai olhar, putz, tem dinâmica, eu aceitei uma viagem sem dinâmica, aí já ferrou, você vai ter que ficar cancelando, recusando, o que eu costumo fazer, eu tenho por prática, ficar offline entre as viagens, eu aceitei uma viagem, vou lá, fico offline, quando a viagem acaba, em vez de ele aceitar a próxima, o que acontece, o aplicativo volta para o mapa de calor, aí eu olho, vejo aonde eu estou, aonde estão as dinâmicas, e aí eu me posiciono melhor, eu consigo pegar mais viagens com dinâmica, eu já dei essa dica aqui no canal, mas vale reforçar que para o carnaval, ela é muito válida, outra coisa importante, fique atento à agenda da sua cidade, não vai sair que nem barata tonta, sem saber para onde é que vai, vai no Google, vai na internet, até no seu celular, você consegue, e consulte a agenda de eventos da cidade, onde é que está tendo show, onde é que está tendo baile, onde é que está tendo bloco de carnaval, onde é que está acontecendo as coisas, onde as pessoas vão estar, para você saber, que horas você tem que levar as pessoas para o lugar, e para você saber, que horas tem que buscar elas, e trazê-las para casa, com isso você consegue, se posicionar melhor também, e conseguir mais viagens, por último, fique atento ao aplicativo da Uber, se você estiver trabalhando com a Uber, pois ele tem o costume, de te dizer, te indicar, onde é que tem mais demanda, onde é que tem regiões ali, que ele entende, que vão ter mais chamados, sei lá, não sei como é que a conta que a Uber faz nisso, mas eventualmente, o aplicativo fica dizendo, para lá, tem mais chamados, ó, vai para lá, que vai tocar, se você, e seguindo a tendência, que você também consiga, mais chamados, e se você aí, tem mais alguma dica, para complementar, esse guia rápido, de sobrevivência do carnaval, deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, ok? Espero que tenham gostado, espero que ajude, bom carnaval, juízo, se cuidem, e a gente se vê no próximo vídeo, hein? E aí 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 E aí